Fica todo mundo pedindo a live, Favela Dona. 20! Dia 20 de setembro agora. Eu vou lançar ela em todas as plataformas digitais, nas rádios do Brasil e mais umas coisinhas aí. Essa música eu fiz com o Cleitinho Persona. É um grande compositor lá de Sampa. Eu tenho feito muita coisa com ele. Favela Dona. Ela tem namorado lá na Zona Sul. Ela gosta de samba, mas ele não vai. Eles cursam direito na mesma facu. O playboy leva ela no carro do pai. Uma amiga falou de um pagode no morro. Ela criou coragem e foi conhecer. Se perdeu no pandeiro de um batuqueiro. E botou na cabeça que não vai descer. Já provou caipirinha de pinga-pitu. E na dose de uísque, o cara no bar. Misturou tubaína ao invés de Red Bull. Ela já aprendeu a jogar truque e bilhar. Há dois dias e meio ela não dá notícia. Do seu mundo real ela quis esquecer. A favela já já vai lotar de polícia. Mais uma vez na vida ela só quer viver. Pegou sol na laje e pirou. Na marquinha feita com fita isolante. Foi num baile funk, delirou. Voltou pro barraco toda requebrante. Pegou sol na laje e pirou. Na marquinha feita com fita isolante. Foi num baile funk, delirou. Voltou pro barraco toda requebrante. Toca o que for, que ela detona. Ela tem namorado lá na Zona Sul. Ela gosta de samba. Por isso ela foi. Vamos bater palmas aqui. Dia 20 lançamento oficial da música Favela Dona.